Inicialmente, logo após a independência do Brasil, como Reino Unido de Portugal, Dom Pedro I foi consagrado o Imperador do Brasil. Assim, foi criada uma bandeira e brasão de armas que representasse o Império Brasileiro, sendo esta a base inspiradora para a atual bandeira nacional. O retângulo verde estava associado à Casa de Bragança, da qual fazia parte a família de Dom Pedro I. Já o amarelo remetia à Casa de Rabisburgo Lorena, pertencente à Dona Leopoldina, a primeira esposa do Imperador. Porém, com o fim do período imperial e a instauração da República, novas interpretações foram feitas para as atuais cores da bandeira brasileira.